Olá, pessoal, tudo bem? O nosso vídeo de hoje foi uma sugestão do Tiago. O Tiago assistiu o vídeo chamado Por que Tenho Raiva de Mim? E aí, eu não sei se foi exatamente por causa disso ou não, ele sugeriu que eu falasse sobre casais casados morarem em casas separadas. Então, antes de atender o pedido do Tiago, eu quero convidar você a se inscrever. Se já não se inscreveu, seu apoio é importante. Já estamos chegando perto de 2 mil inscritos. Para um canal de ideias tão pouco convencionais, é sempre um sucesso. Então, eu também sugeri vídeos, sugeri assuntos, compartilhar nas suas redes sociais, sempre que você achar que o assunto vale a pena. E também fazer seus comentários, toda crítica é bem-vinda, faz parte do processo de aprendizado de todos nós. Então, vamos lá. Ah, lá no blog eduardocarvalho.net, tem um e-book gratuito para você baixar sobre ansiedade. Um e-book curtinho, cinquenta e poucas páginas, para você ler um pouco sobre o tema, entender um pouco melhor a ansiedade de forma mais abrangente. Vai lá. É fácil. Você bota teu e-mail, depois recebe um e-mail, clica lá no e-mail e você baixa o e-book para você ler em casa. Então, vamos lá. Qual é o problema de casais casados morarem em casas separadas? Nenhum problema. Nenhum problema. Nenhum problema. Por quê? Porque não existe um jeito certo de se viver, seja sozinho ou com alguém. Existe o jeito que dá certo para cada um. Então, eu já conheci casais aqui no consultório que passaram a morar em casas separadas e vivem muito bem. Já tive casais aqui no consultório que decidiram dormir em quartos separados e vivem muito bem. Nenhum problema com isso. Não é obrigatório dormir na mesma cama, não é obrigatório estar na mesma casa. Se cada pessoa é única, cada casal é mais único ainda, se é que é possível ser mais único. Por quê? Porque é um organismo composto de duas mentes, que é o nosso. Então, pode ser que para eles, viver em casas separadas seja melhor. Porque, assim como quartos separados, casas separadas têm uma função muito específica, que é atender as necessidades individuais de cada pessoa. O nós não é a anulação do eu. O nós é a convivência do eu com o outro eu. Então, muitas vezes, essa convivência é mais difícil morando junto no mesmo lugar. Porque, às vezes, as pessoas têm gostos e têm preferências do seu jeito de viver, de conduzir suas coisas dentro da sua casa, que é muito antagônio. É claro que sempre que dá para negociar, os casais que vivem juntos estão sempre negociando de alguma forma. Porque relacionamento tem origem na palavra troca. Então, é uma troca. Mas, às vezes, é difícil. Mas, a relação também tem coisas muito boas. Qual é o problema? Qual é o problema? Não há nenhum problema. O relacionamento certo é aquele que dá certo. Então, não tem regra. Não tem regra. Não tem que viver junto. Não tem necessário dormir no mesmo quarto. Pode. Pode dormir no mesmo quarto. Pode viver junto. Como também pode viver separado. Porque, às vezes, você precisa do teu espaço. Uma das coisas que faz com que, às vezes, as pessoas pensem em encerrar seus relacionamentos é ter o eu dela sufocado, não conseguir se expressar mais individualmente. E isso é uma coisa que vai acabando com o sentimento. O sentimento, à medida que o relacionamento vai passando, o sentimento vai ficando mais frágil. E é normal. É normal. Porque, como eu já falei no vídeo anterior, você nunca pode fantasiar sobre uma pessoa que você conhece bem. As pessoas ficam normais, no sentido de que tem lá as suas manias, as suas coisas. E tem uma hora na relação e que deixa de ser engraçadinho, como é no começo, e vira um problema. Então, se não for convivível, se não der para conviver com isso, mas o casal quer continuar mantendo sua relação, quer continuar junto de alguma forma, viver em casa separada não é nenhum problema. Às vezes, você precisa dormir em quartos separados. Um gosta de televisão, o outro não gosta. Um gosta de ler, o outro gosta de quarto totalmente escuro. Qual o problema? Não tem nenhum problema. Pessoal, não tem... De novo, não tem jeito certo. Tem jeito que dá certo. E o que duas pessoas combinam e funciona para elas está correto. Nós vivemos dentro de um padrão cultural, que é, obviamente, muito antigo, que estabelece que, por exemplo, que o relacionamento é para toda a vida. Bom, basta olhar e ir e volta para ver que isso não acontece mais. Nada é para toda a vida. Não existe nada que seja para toda a vida, porque tudo muda. A impermanência é a lei da vida. Tudo muda. As pessoas mudam. Elas passam a ter necessidades diferentes com o tempo. Você não é a mesma pessoa de cinco, dez anos atrás. O que você queria num relacionamento há cinco, dez anos atrás, provavelmente não é o que você quer e precisa hoje. Então, muitas vezes, precisa de adaptação. O relacionamento vale a pena. Se ele vale a pena, adapta. Qual o problema? Qual o problema? É provável até, o que eu vou falar não é uma regra ou uma certeza, mas é, da experiência que eu acompanhei aqui no consultório, que um pouco mais de individualidade para alguns casais representa uma melhora na vida afetiva deles. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, em ambientes separados, você tem um menor nível de desgaste. E é o desgaste constante que vai machucando o sentimento, que vai nos trazendo, às vezes, a ideia de que estar sem aquela pessoa é melhor do que estar com ela. Então, valorizar o que o relacionamento tem de bom, valorizar o que a parceria tem de legal, valorizar os bons momentos e administrar aquilo que causa desgaste é a engenharia da coisa, não tem outra. E não tem jeito certo. Não é porque sua bisavó, sua avó, viveu do mesmo jeito segundo, que você tem que viver, até porque o mundo mudou muito. Então, viver junto é legal? Viver junto é muito legal. É a parceria, a convivência, não tem quem viva junto que não tem problema. E isso é natural, à medida que o tempo vai passando. Então, muitas vezes, para alguns casais, não para todos, mas para alguns casais, às vezes, aumentar a sua privacidade, aumentar o seu espaço próprio é importante até para que a relação continue de forma saudável. e isso está longe de ser um problema. É uma solução. Está certo? Então, lembra, não tem regra. Está bom? Existe só aquilo que as pessoas precisam. Então, a gente tem que atualizar as coisas. Obviamente que, depois de alguns anos, como eu disse há pouco, nós precisamos de coisas diferentes, precisamos de outras coisas, precisamos menos de outras, mais de outras coisas, que nem era o que a gente precisava lá atrás. E o relacionamento, ele vive de ter essa porosidade, de ele poder se adaptar, essa flexibilidade de poder se adaptar ao que cada um vai precisando com o tempo. Viver junto é uma das engenharias mais difíceis que tem, justamente porque a impermanência vai corroendo aquela estrutura inicial que parecia que ia ser eterna. Nada é eterno. Então, ter esse olhar atento para saber o que a gente precisa ajustar para continuar dando certo é o esforço de cada um em prol do relacionamento. Vale para tudo. Inclusive, para a necessidade eventual de se ter um quarto separado ou morar numa casa separada, não tem regra, não tem certo e errado. Obviamente que é importante para os filhos a presença dos pais, mas depois de algum tempo também, mesmo os pais que se separaram quando eram crianças, as crianças estão aí, todo mundo sobrevive. Às vezes sofre um pouquinho, mas sobrevive. Nós somos seres adaptáveis. Darwin já nos ensinou. O ser humano se caracteriza por ser adaptável. Nós podemos morar no deserto, podemos morar no Polo Norte, podemos visitar outros planetas. Nós nos adaptamos. E isso é muito importante, mas isso nos lembra que tudo muda. Então, não há nada fechado em si mesmo que não seja pressionado pela impermanência das coisas. Então, Tiago, espero ter respondido a tua pergunta. O fato de morar separado não quer dizer nada. Aliás, se você até me permite uma brincadeira, todo mundo quer namorar a vida inteira. E eu não sei se você percebe, mas quando você está namorando, pelo menos no começo é assim, cada um está na sua casa. Então, dá para sentir saudade do outro, dá para sentir falta do outro. A gente nunca tem saudade de quem está todo o tempo conosco e principalmente depois que aquela fase da paixão, aquela fase de empolgação passa. Então, se precisar, se for um consenso, nenhum problema. Pode dar muito certo. Desde mudar de quarto até mudar de casa. Como também pode dar certo viver junto durante 50 anos se os dois tiverem essa inteligência emocional de saber negociar as mudanças que nos obriga a nos transformarmos com frequência. Valeu? Espero ter ajudado. Não estou dizendo para você sair de casa, não estou dizendo para você sair do quarto. Estou dizendo só, respondendo a pergunta do Tiago, de que não existe receita certa porque não existem pessoas iguais. Valeu, pessoal? Obrigado pela atenção de vocês e nos vemos num próximo vídeo. Valeu? Um abraço para todo mundo. E aí Legenda Adriana Zanotto